Nós ainda precisamos avançar na discussão, principalmente, da educação de jovens e adultos, que é onde o idoso muitas vezes procura uma complementação da sua instrução, ou muitas vezes o idoso analfabeto quer buscar a sua alfabetização. Mas, às vezes, há incompatibilidade de horário. O horário que a escola funciona, muitas vezes, não atende o idoso. Por exemplo, cursos noturnos não se adequam ao atendimento ao idoso. Porque o idoso, muitas vezes, tem essa dificuldade de sair à noite. Alguns até tentam ir, mas em função do horário, é um horário que para eles é mais complicado. É muito importante para a saúde, inclusive, mental do idoso, que ele tenha atividades de lazer, de cultura, que ele possa, se quiser, poder trabalhar ainda, se ele quiser, se isso for bom para ele. Então, assim, não é só alimentação e assistência e saúde. Precisa que o idoso seja assistido também em outras políticas públicas. Precisa que o idoso seja assistido também em outras políticas públicas. Precisa que o idoso seja assistido também em outras políticas públicas. Para o idoso seja assistido também em outras políticas públicas e assistido também em outras políticas públicas.